E aí, salve, salve família Palestrina! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Avante Palestra, o seu canal de notícias e informações do maior campeão do Brasil. Informações de áreas dos bastidores alfeverdes, entrevistas coletivas, treinamentos, escalações, contratações, tudo sobre o mercado da bola e muito mais. Você acompanha aqui, então não perde mais tempo meu camarada, já vai lá agora mesmo. Inscreva-se no canal e também já acione o sino das notificações pra você não perder mais nenhuma novidade do seu time do coração, beleza? E também não se esqueça de antes de começar o vídeo, já deixar o seu like aqui embaixo, porque o seu like é importantíssimo para o crescimento do canal e nos ajuda demais, valeu? Então, sem mais delongas, bora lá conferir as últimas notícias do nosso verdão do vídeo de hoje. Rapaziada, eu já começo o vídeo contando pra vocês que o Palmeiras define a possibilidade de contratar Juliano ou não. É isso mesmo. Como a diretoria do Alnás da Arábia Saudita não cumpriu com o acerto dos salários atrasados do jogador, com a situação imposta pela FIFA, Juliano rescindiu seu contrato com os árabes. Ao saber disso, logo de cara, interessou três clubes do futebol brasileiro, o Palmeiras, Grêmio e Atlético Mineiro. No entanto, o verdão já descartou a contratação, e caso o meia decida retornar ao futebol brasileiro, não será no Palmeiras. Em uma entrevista ao programa Seleção do Esporte TV, o diretor de futebol do Palmeiras, Anderson Barros, freou a possibilidade de Juliano acertar com o Alve Verde nesta temporada. Anderson Barros disse o seguinte, abre aspas, Juliano é um jogador de potencial muito grande, mas é como a gente sempre falou, uma oportunidade tem uma série de variáveis, para que você possa considerar como extremamente positiva, e hoje não é o que acontece em relação ao Juliano. A gente entende que temos alguns atletas com características extremamente parecidas, e que podem nos dar um retorno ainda, fecha aspas, disse o dirigente do Alve Verde. Desta forma, sobraram Grêmio e Atlético Mineiro do Brasil, como maiores interessados no jogador. No entanto, Juliano ainda tem bom mercado no exterior, e pode também permanecer por lá. Com passagens pela Seleção Brasileira, Juliano já jogou no Paraná, Internacional e Grêmio. Fora do país, ele já vestiu a camisa do Zenit da Rússia, de Nipro da Ucrânia, e jogou também no futebol turco, antes do Alnás. Mas e aí, rapaziada, na sua opinião, vocês acham que Anderson Barros não deveria desistir na contratação de Juliano, e deveria tentar trazer o meia para o Verdão? Se você acha que ele seria uma boa opção para o meio de campo do Alve Verde, deixe aqui nos comentários do vídeo, beleza? Bom, rapaziada, então já mudando de assunto, destaque do Cruzeiro, zagueiro vida-desejo do Palmeiras. É isso mesmo, jogador chegaria para repor saída de Vitor Hugo. Reserva no Verdão, Vitor Hugo está próximo de ser negociado com o Trabzonspor da Turquia, e o zagueiro do Cruzeiro é monitorado pelo Verdão. Na temporada vem sendo destaque, mas também é visado pelo futebol do exterior. Após desistir das tratativas por Vitor Hugo, Trabzonspor da Turquia está próximo de acertar a contratação do zagueiro. Nas últimas horas, o time turco e o Palmeiras retornaram às conversas por um acordo em definitivo, ficando a negociação mais próxima de uma conclusão. Com o acordo se encaminhando, os turcos correm contra o tempo, já que a janela de transferências no país fecha na próxima segunda-feira. Nos últimos dias, o Trabzonspor alegou que não teria como bancar a negociação, e por isso teria desistido do acordo por 4 milhões de euros, cerca de 25,9 milhões de reais na cotação atual. Segundo o jornalista Jorge Nicola, a negociação já está selada, inclusive o jogador deve embarcar em breve para a realização de exames médicos e assinatura do contrato. Com a saída do defensor palmeirense, que vinha sendo a quarta opção do elenco, atrás de Felipe Melo, Gustavo Gomes e Luan, o clube promete se lançar ao mercado em busca de uma reposição. Segundo o site Globesport, o palestra teria sondado a situação de Kaká, que é visto com grande talento pelo Cruzeiro. Apesar do forte interesse, nenhuma oferta ainda foi oficializada. Na atual temporada, com a camisa da Raposa, o atleta vem atuando com frequência e é benquisto pela torcida. Segundo o portal O'Goal, já foram 23 participações dentro das quatro linhas e dois tentos marcados. Além do Palmeiras, que segue atento ao mercado da bola, o atleta também vira desejo de clubes dos Estados Unidos. A proposta da equipe americana para o Cruzeiro, para selar um acordo pelo zagueiro, foi de 2 milhões de dólares, cerca de 11,2 milhões de reais, mas foi recusada pela diretoria do clube mineiro. A oferta foi considerada baixa e por isso as conversas não avançaram. Se o Palmeiras quiser contar com o jogador no seu elenco, terá que fazer uma proposta melhor. Mas e aí, rapaziada, na sua opinião? Com a saída de Vitor Hugo para o Trabzonspor da Turquia, vocês acham que vale a pena o Palmeiras fazer um investimento desse para contratar Kaká do Cruzeiro? Vocês acham que ele seria uma boa contratação? Deixe a sua opinião aqui nos comentários do vídeo também, beleza? Bom, rapaziada, então já falando de zagueiro, Gustavo Gomes, destaque do Verdão, sugere a contratação de Balbuena, companheiro de seleção e ex-Corinthias. É isso mesmo. A declaração do xerifão do Verdão agitou a web. O defensor palmeirense quis atacar da dirigente e trazer o seu companheiro de seleção paraguaia Balbuena. Em participação no programa Gazeta Esportiva, Gustavo Gomes até provocou a torcida do Corinthians. Gomes disse o seguinte, abre aspas, quero trazê-lo depois aqui ao Palmeiras. Vamos ver se ficam chateados os corintianos. Vamos ver o que acontece no futuro. Fecha aspas, disse o xerifão do Palmeiras. Atualmente, no West Ham da Inglaterra, Balbuena teve uma boa passagem pelo rival do Alviverde, onde conquistou dois campeonatos paulista e um brasileirão. Mas e aí, rapaziada, na sua opinião, qual vocês escolheriam para jogar no Verdão? Balbuena ou Cacá do Cruzeiro que o Palmeiras quer contratar? Deixe a sua opinião aqui nos comentários do vídeo, também que é nóis, beleza? Bom, palestrinos, então já vou ficando por aqui. Esse foi o vídeo de hoje, mas em breve eu volto trazendo mais novidades para vocês da Academia de Futebol do Palmeiras. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, não perde mais tempo, meu camarada, já vai lá agora mesmo. Inscreva-se no canal e também já acione o sino das notificações para você não perder mais nenhuma novidade do seu time do coração. Informações diárias dos bastidores Alviverdes, entrevistas coletivas, treinamentos, escalações, contratações, tudo sobre o mercado da bola e muito mais. Você acompanha aqui no Avante Palestra, o seu canal de notícias e informações do maior campeão do Brasil. E também não se esqueça de, antes de encerrar o vídeo, já deixar o seu like aqui embaixo, porque o seu like é importantíssimo para o crescimento do canal, além de nos incentivar a estar todos os dias aqui, buscando, pesquisando e trazendo para vocês todas as informações do palestra. Valeu? Então, muito obrigado a todos que assistiu e acompanhou o vídeo até aqui. Fiquem com Deus, aquele forte abraço e eu espero você no próximo vídeo. Fui! Tchau! Tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma